O acidente que vitimou o jovem Miguel Neto, de 19 anos, ocorreu por volta das 17 horas, na altura do povoado Baixão Grande, distante cerca de 13 quilômetros da cidade de São Domingos. De acordo com informações, Miguel teria perdido o controle do veículo modelo Ford Car, saiu da pista e tombou o carro por várias vezes antes de parar com os pneus para cima no acostamento. Segundo informações de populares, o jovem foi encontrado ainda com vida, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no Hospital Geral de São Domingos. Miguel Neto era muito conhecido e querido na cidade. A notícia da sua morte causou comoção entre os amigos e familiares. O acidente teria ocorrido por volta de 6 horas da tarde, numa localidade conhecida como Cibrazen, na BR-135. O jovem teria perdido o controle do carro e tombou várias vezes. Os populares encontraram ele ainda com vida, mas horas depois ele não resistiu e veio a óbito. O local, segundo informações de populares, já é bastante conhecido. E por lá já aconteceu inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais. E aí E aí E aí Obrigado.